Realmente eu queria entender a mentalidade da mulher por trás disso, porque, cara, eu vejo que seria tipo uma desonestidade de propósito, por que elas realmente acham que a culpa é do homem, cara? Eu queria entender qual o raciocínio que elas usam pra chegar até isso, entendeu? Não é raciocínio, né, brother? Emoção pura? Não, é aquele papo que a responsabilidade é a criptonita da Juliana, né, brother? E não só isso, mas assim, por exemplo, pra mim a questão da guerra cultural é o seguinte, cara, a agenda da galera é a degeneração, brother. Como é que a galera que é mais conservadora, eles usam uma expressão que eu acho curiosa, qual o nome? Promovendo a degeneração, o que alguns coletivos aí querem com essa agenda doida aí é promover a degeneração. Então, assim, quanto mais normalizada fica a traição, melhor pra essa galera, tá ligado? Tanto que tem um artigo aqui no meu celular. Mas é normalizada pro Seres de Luz, que já tá acontecendo. Sim, sim. E vai aumentar, vai aumentar, rapaziada. Tem um artigo aqui que até hoje eu não fiz vídeo sobre isso. Olha o título do artigo. Juliana afirma que trair vale a pena. Ter um caso salvou o meu relacionamento. É esse tipo de coisa, entendeu? Eu vi isso em algum lugar também, cara. Não sei onde foi que eu vi. A gente levou a detetive lá, né, no Redcast. Ela falou que as mulheres estão bem engraçadinhas, digamos assim. Eu vi esse pedaço hoje. Exatamente esse pedaço. Vamos fazer um vídeo, cara. Mas a guerra cultural é isso aqui mesmo. Assim, quando você fala que você não consegue entender, pra mim é isso, cara. Querem normalizar ao máximo isso aqui, ó. Juliana afirma que trair vale a pena. Ter um caso salvou o meu relacionamento. E aí, é isso. Mais aquele sex life. Mais a outra série tal. Mais a outra série isso. Mais a outra série aquilo. E, brother, é a galera querendo normalizar. E vai. E vai. Não acho difícil, velho. Não acho difícil. Cara, isso é triste que vai acontecer, cara. Porque a narrativa, ela tá bem preparada. E eles vão conseguir encaixar isso daí. Eles vão conseguir emplacar essa ideia da traição feminina. Eu vou cantar a bola pra vocês. Eles vão conseguir emplacar a irresponsabilidade da traição feminina. Vocês querem apostar comigo ou não? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Eu acho que eles vão conseguir no futuro. Não sei se eu vou ver. Mas eu acho que no futuro eles vão conseguir emplacar aí. A irresponsabilidade pela traição feminina. Tipo, a responsa não é dela, né? A responsa não é dela. O homem, tipo, alguma coisa o cara não fez. Alguma coisa, tipo, a mulher não trai. A mulher, tipo, que ama o cara e que decide, ela não trai. Porque, Bruno, presta atenção. Você já sente isso. Já tem manifestação disso. A noite das amigas, entre outras coisas. A insegurança do homem. É tudo não sei o que lá. Como se as mulheres fossem imaculadas. Então, hoje eu atendi um cliente de consultoria. Ele tá com ela há nove anos. Não, 11 anos. Ele tá com ela há 11 anos. Cara, todas as amigas dela têm relações completamente cagadas, assim. Tipo, assim, é porque não são muitas, assim. Mas, sei lá, a mulher dele tem umas três amigas, assim. As três traem, tá ligado? Ou as que não traem estão em relacionamento aberto. Aí imagina, velho. Tem que terminar com essa mulher, né, meu? Não, então. E aí, imagina. Tipo, ele já trocou ideia sobre isso com ela. E ela diz que ela não é influenciável. Agora, tipo, beleza. Eu... É, mas o foda que aí é aquilo, né? O cara tá 11 anos, tem filho, não sei o quê. Mais de um filho, inclusive. Pra mim, a parada tensa é a seguinte. Por exemplo, eu, homem, eu falo pros caras, brother, se você tem... Eu até tava conversando isso ontem numa roda de conversa lá em um bar com uma juíza, inclusive. Troquei uma ideia tensa com uma juíza ontem, mano. Foi engraçado. Mas Granada, você se encontrou com ela no rolê aleatório, assim? Não, eu sabia já. Ela frequenta o mesmo bar que eu frequento. É uma senhora já. Uma senhora de idade já. Mas ela é juíza. Eu sabia já que ela era juíza. E eu já imaginava, assim, putz, mano. Acho que ela não concorda muito comigo nas paradas, não. Mas aí a gente trocou uma ideia... A gente trocou uma ideia de boa, assim. Ela me ouviu numa boa. Até concordou comigo em várias questões. E aí, eu tava falando isso com ela. Que, assim, muita gente me chama de má espaço xista, né? E eu falei pra ela que eu não me considero nem um pouco. Porque, por exemplo, vários comportamentos tóxicos do homem, não só eu sou contra, como eu falo pros caras não andarem com um homem que é, de fato, tóxico. Então, eu falei com ela. Por exemplo, o cara tem um amigo que trai. Eu falo pra galera aqui, meu irmão, não seja amigo desse cara. Ou o cara tem um amigo, agride, de fato, Juliana. Ou, por exemplo, o cara é, de fato, há espaço busivo. O cara é controlador e tal. Eu falo pra rapaziada aqui, não seja amigo desse cara. Não mantenha amizades com um homem que seja um crápula, tá ligado? Não seja amigo desse cara. Porque, primeiro, você vai... Não que você vá ser influenciado de alguma forma. Mas, mano, não é maneiro você ser, digamos, cúmplice de homens que são assim. E, segundo, alguma hora, essa parada pode respingar em você, tá ligado? Até porque, por exemplo, o cara... Só... Mesmo o cara que trai, alguma hora ele vai virar pra você e vai querer fazer você mentir pra mulher dele, tá ligado? Não, fala que eu tava com você e tal, não sei o quê. Vai botar você no meio. Exatamente. Mas é por isso que eu falo. Então, eu falo pra galera aqui, brother, não tenha amizade com homens que, de fato, são tóxicos. E já muitas mulheres, não. As julianas, elas não... Aparentemente, elas não... Elas, assim, não veem problema em andar na companhia de outras julianas que são tóxicas, entendeu? Ó, você viu o comentário do Rodrigo Silva? Qual o comentário dele? Rodrigo Silva se mandou 5 reais sobre a questão do cara que tá com a mina 11 anos. Voltou a minha cadeia? Voltou. Não, foi só um engasgo rapidinho. Esse daqui. Fala Juliana, hein, caralho. Lê aí, ué. Sobre a questão do cara que tá com a Juliana há 11 anos. O Matt do 33 Secrets diz A Juliana nunca é que diz ser. Ela é o que as amigas dela são. Pois é, mas esse é o problema pra mim. Tipo assim, ela não é errada. Mas por que que ela anda com julianas de conduta duvidosa, de conduta errada? Se aquilo não a incomoda, mano, alguma... Isso já não é legal, velho. Ela quem cala consente. Se fosse uma Juliana, de fato, correta, 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 brother, ela não ia querer andar com outras Julianas assim. Assim como um homem que é um bom homem, um homem correto, ele não vai querer andar do lado de um homem que trai, que esculacha Juliana, ou que pode ter uma relação a espaço busiva, ou um cara que seja tóxico. Um bom homem, ele não vai se misturar com esse tipo de homem, mas não vai mesmo, cara. No máximo, ele vai tá em um bar e vai trocar uma ideia com um cara desse, assim, sem saber, tá ligado? Sim. Ele pode até ter algum tipo de vínculo com esse cara sem saber que o cara é assim, mas a partir do momento que ele souber, velho, isso é louco. Eu acho que até o cara solteiro, até às vezes, ele acaba convivendo. Porque, tipo, ele vê, assim, ele fala, cara, eu não tenho mulher e tal. E acho que até é normal. Sobre esse comentário que ele deixou, porque o 33 Secrets, ele fala também sobre o comportamento das amigas e convivência com elas. E esse vídeo dele, até indico pra vocês, não sei se o título é Science-Steady, não you. Então, se quem quiser ver... Inclusive, deve ser um vídeo bombado dele, né? Deixa eu ver aqui. Deve ser. Sinais de traição dele é muito bom, cara. O vídeo que ele dá, ele fala os sinais que a mulher vai... Perdão, a Juliana vai te dar um chapéu. E aí ele fala, ele explica sobre convivência com amigas. Ele fala sobre a questão da mulher começar a se aproximar mais. Perdão, a Juliana se aproximar mais da Juliana. Não aceitem essa história de normalização, de infidelidade aí, beleza? Quando vocês verem uma postagem desse tipo, galera, vai lá e comenta. Só não xinga e etc, tá ligado? Comenta como vocês comentam aqui. Vocês são, na medida do possível, vocês são muito educados aqui, tá ligado? Mas, ó, até mandar um recado aproveitando aí pra galera. Cara, fiquem espertos com a questão dessa normalização aí, porque tá passando, cara. Tão empurrando isso daí. Tão empurrando a irresponsabilidade pelo adultério das Julianas. Fiquem de olho. Fiquem de olho que tão empurrando isso daí. Entendeu? Vão querer passar, como se elas fossem imaculadas. Posso ir pra balada, carnaval, posso usar a roupa que eu quiser. O personal pode treinar comigo, com quem seja que o chefe... Agachamento ali, né? Fazendo agachamento ali atrás, é. Tudo isso, Shed, porque eu não vou fazer isso se você não gostar, é insegurança. É tudo vias pra serem já normalizadas pra chegar no ponto de quando a mulher cometer insegurança sua, talvez. Ou responsabilidade sua. Essa daqui também é muito postada. Cadê? Pera aí. Coitada dos Smurfs, cara, dos Blue Peel. Vai sobrar pra eles. Essa daí, ó. Essa daí é muito usada também. Olha, é reparação histórica, meu querido. Mas, galera, enfim, o papo é esse. Não aceitem essa conversinha aí, não, ok? E se vocês virem alguém postando aí, só não vai falar que, mano, eu sou da Red, cara, não sei o quê. Não precisa falar essas paradas. Só chega lá e fala, velho, vocês estão viajando, tá ligado? A traição tá errada, a responsabilidade é dela. E pronto, acabou.